E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 moleque E hoje galera, mais um vídeo de teste ou curiosidade, se vocês acharem melhor Dizendo, vem cá, você que tá aí, que joga GTA, já fez isso, já tentou fazer isso Acabar com todos os familiares do Michael, de uma só vez, o Michael tem filho, tem filha E hoje a gente vai saber o que acontece se todos morrerem, mano Vamos dar um rolezinho com a Amanda aí, muito bem galera, ela tá aqui, bora Amanda Entra aí amor, pena que não dá pra sair com todo mundo junto Tinha que ter um modo, tinha que ter uma forma de sair com a família inteira, tá ligado, sabe essas paradas de família Ia ser bem legal, na minha opinião Se eu recolher o bagulho aqui, acho que é no G Aí, beleza Vamos lá, vamos subir aqui Aqui não vai ter como Não vai ter como ela fugir Beleza Ó Aí, ó, vamos de helicóptero Pá, família ricaça Olha o falou Olha o falou Será que ela vai pegar o helicóptero e vai sair fora? Vai não, tá caindo Tá caindo Olha aí Meu Deus Nossa, Amanda se machucou Amanda se machucou Apareceu ali Caraca Ih, rapaz, chamaram a polícia pra mim Não fiz nada Foi uma pane no Vamos ver, vamos esperar pra ver se ela vai falar alguma coisa Porque obviamente ela sabe que fui eu Olha lá Acabei de sair do hospital O número pessoal do médico É uma conta bem salgada Imagino que você vai cuidar disso Eu não sei se apareceu alguma coisa descontando dinheiro ali Apareceu? Bom A princípio eu recebi uma mensagem dela Dizendo que Ela foi pro hospital Simplesmente, né Apesar que a gente fez isso com um só Agora Vamos convidar o Jimmy aqui pra sair Deixa eu tirar essas estrelas Ó, vou ligar aqui pra Tracy Pra ela não aparece a opção Dar um rolê Ó Ele aceitou, galera Ele aceitou sair aqui com Com esse pai maluco Eita Então vamos lá Vamos pegar ele Muito bem, ó Já chegamos aqui Tem carro não, meu querido Só vai Subiu? Vai, vai, vai Entra, 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 entra Que demora, hein Pra subir Meu Deus Peraí Sobe o helicóptero Caraca, moleque Pra onde que dá? Eu nunca saí com o Jimmy É mole Ó, dá pra jogar tênis E assistir filme Não tem como ir pra barzinho com ele, não Tô com a Amanda A Amanda dá Então beleza Subi aqui Bastante Aí, aqui Então beleza Pega o helicóptero aí, Jimmy A vida do Jimmy lá do lado Nossa, o helicóptero caído Caraca Ai, ai Ai, ai Não, explodiu Não explodiu Como assim? Caraca Dessa altura o helicóptero não explodiu Ele tá lá ainda Ele tá lá ainda Olha ele lá Caraca Não tem nem Tem nem munição aqui, velho Pera aí Pera aí Vamos colocar munição Caraca O helicóptero Tem vinda infinita O helicóptero tem vinda infinita Tá com invencibilidade o helicóptero, velho Ah, mas de primeira Não aconteceu isso aí Ah lá Tá invencível Por que, cara? Não entendi Vai Agora vai Nossa Jimmy se assustou Tá dizendo Nem que ele morreu Bom, galera O Jimmy tá ali Carbonizado Não receberam a mensagem Assim como Da mãe dele Seguinte Vamos tentar pegar O momento que eles Os três estão na mesa E ali a gente explode Todo mundo de uma vez Pra ver se vai acontecer alguma coisa Beleza? Por enquanto Só uma mensagenzinha aí De médico Bora lá então Galera Seguinte, ó Era tudo que eu queria Tá os três reunidos Na mesa, mano É muito difícil Pegar esse momento Mas a gente conseguiu Infelizmente Chamando um por vez Não sei o porquê Mas o Michael Ele não Tem opção De sair Com a Tracy Bom Não sei, moleque Só sei que eu vou tentar Botar pra quebrar Pra cima deles aqui Tá falando alguma coisa Será que eu vou conseguir Sacar a arma? Acho que vai ter que ser Uma C4, hein, velho Peraí Deixa eu ver se eu tô com vida infinita Porque a gente não pode morrer É Olhar aqui Beleza Tô com invencibilidade Então vamos lá Deixa eu puxar aqui Um pouquinho Um porquinho Um pouquinho a porta Porque não dá pra usar Armas lá dentro Opa Opa Aí, olha lá, olha lá Bugou, bugou minha arma Bugou minha arma Ah Peraí, peraí Aí, aí Aí, acho que vai Hum Vai Porra Aí, aí Nossa Vamos explodir Caraca Moleque Olha que tragédia Peraí Deixa eu ver se essas estrelas Tão coisadas aqui Que eu vou deixar A polícia Vim aqui me pegar Mano Será que eles vão falar? Você matou a sua família Vai Caraca Ficou com uma estrela Olha isso, mano Caraca Moleque Vou deixar o Michael Ser preso, hein Vamos ver Maluco A polícia tá chegando Deu um surto no Michael Aqui Acabou Eta Acabou matando toda a família A empregada também A empregada morreu Fui preso Fui preso Vamos ver Vamos ver se eu vou receber Alguma mensagem Alguma coisa Ó Isso não foi legal, cara Não vou pagar o hospital Recebeu a mensagem Da Tracy Dizendo Bom Até o momento A mensagem da Tracy Dizendo que ela A culpa foi dele, ó Vamos ver A Amanda Caraca Caraca, velho Recebi só a mensagem Da Tracy Será que eles estão em casa? Vamos ver Os carros estão aqui O carro da Amanda Vamos ver Ah, tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui Olha lá a Amanda ali, ó Será que ela vai falar alguma coisa pra ele? Ah, que zoado, velho Eu só recebi uma mensagem Só recebi uma mensagem Da Tracy Olha lá Deixa eu ver se o Jimmy tá aqui Ah, o Jimmy tá aqui também Mano Na moral Tinha que ter alguma coisa Tá ligado? Olha lá Nossa, velho Bom, eu fui preso Ficou com uma estrela Por ter matado toda a sua família E eu recebi apenas Uma mensagem Da Tracy Dizendo que Que não ia pagar o O hospital As despesas, né? Estranho, estranho Achei que aconteceria Alguma coisa a mais Mas Infelizmente não E é o seguinte Galera Se vocês quiserem que eu faça Sei lá Com Franklin Ou Trevor Os personagens da campanha aí Pra ver se tem alguma reação Do Michael Alguma coisa Eu posso até fazer Mas Infelizmente A gente Matou os três juntos Os três juntos Tipo o Michael Não tem reação Nenhuma E A única coisa que aconteceu Eu fui preso E recebi uma mensagem Da Tracy Dizendo que Que não ia pagar As despesas Bom Infelizmente é só isso Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima E fui E aí